Olá amigo apostador, Alessandro da Loteria Aldeota, hoje quarta-feira, 29 de dezembro, estamos aí a dois dias da Mega Sena da Virada, você que acompanha lá o nosso Instagram da Loteria Aldeota, o Lucas falou lá, estamos aqui com um problema aqui na Loteria Aldeota, eu venho aqui relatar a vocês, a Loteria Aldeota que é o rei do bolão, temos aí 16 títulos de venda de bolões em primeiro lugar em todo o Brasil, temos duas casas lotéricas credenciadas da Caixa Econômica aqui em Fortaleza, no Ceará, e somos especialistas em bolões de alta dezenas, estamos aí com esse problema e eu venho aqui relatar a vocês para ver uma maneira de como é que nós vamos resolver, porque essa Mega Sena tão esperada pelos brasileiros, um sucesso de venda, 350 milhões é a previsão oficial da Caixa Econômica, eu particularmente acredito que vai aumentar mais um pouco e acabou todos os nossos bolões, acabou todos os nossos bolões e a Loteria Aldeota não podia deixar você sem fazer seu investimento, você que é muito ocupado e não tenha feito ainda seu bolão, aí nós vamos resolver seu problema agora. Olha aqui, o Lucas mandou fazer agora, nós temos aqui agora mais bolões, bolões de 15 dezenas à aposta máxima, bolões de 9 dezenas e com isso aqui nós temos quase 3 milhões de bolões oficiais caixas já registrados no sistema, que irão concorrer ao prêmio dos 350 milhões daqui a dois dias. Então, não é toda casa lotérica que faz esses bolões com altas dezenas, tanto é um sucesso que acabou tudo, mas aqui nós já resolvemos esse problema, então você que está aí nos vendo aí agora, chama no QR Code aqui, as vendedoras estão de plantão aqui na central de atendimento aqui para lhe atender, já pede seu bolão, as cotas acabam muito rápido, não fica de fora dessa bolada. Vem com o rei do bolão, a sua sorte vai mudar!